12h10, o horário novo é 1h10 Pois é, mas eu queria almoçar pelo horário novo né, eu tô trabalhando pelo horário de verão pô, 1h10 pô Ah tá, aí você põe o pior e já era 10 Isso mesmo, mas não aqui, é lá Achei, a gente põe o pior e já era 10 Achei, a gente põe o pior e já era 10 Mas eu queria almoçar o horário novo né, eu tô trabalhando por mim Vou pedir o pior e já é um professor Que eu quero almoçar o horário novo né, eu tô trabalhando por mim 2 milhões de pessoas sobreviveram. Desse peço, que são os frentes queridos. Não será possível resgatar todos. Haverá sofrimento inerente ao processo, mas nós avisamos que vocês não ouviram. Este é o primeiro, que é o cartão do mundo, que é o resto do mundo, que se despede. Música A CIDADE NO BRASIL